Conhece a história da mulher que se afogou aqui? Não tá com isso. E quando a água tá bem clara, dá pra ver o vestido dela lá embaixo. E, às vezes, dá pra sentir a mão dela no seu pé quando você nada. E essa nem é a pior parte. O pior é que quando ela tá com fome, ela puxa as pessoas pra baixo. Seu Cusão! Muito engraçado! Você vem hoje à noite? Acho que sim. Não. Às vezes, me pergunto se meus pais estão mesmo felizes juntos. Ou se as pessoas só se acostumam com o que têm. Seus pais estão felizes? Eu não faço ideia. Quem é isso? Parece bem velho. Quem é isso? Esse é o São Cristóvão. É o Santo Padroeiro dos viajantes. Nem pergunta. Quê é o Senhor? É, o Senhor. Quem tem? Oi Jonas, vocês não iam para o lago?